Vamos começar aí, Eliano de Sogal versus Mika. O Mika é o nosso organizador aqui do torneio de nove passos no Rio de Janeiro. O Eliano tem a partida do jogo. Ali, o sorteio da moeda e ele começa saindo na jogada. Aqui, o torneio é por 3x. Todas as disputas em apenas uma partida. O Eliano já perdeu duas partidas, ou seja, perdeu 2x. Só tem 1x. Se perder essa jogada, essa partida, ele está fora do torneio. Os jogos aqui estão a todos à dor. O nosso amigo Eliano aí na siluca. E logo aqui ao lado, a Natasha. A grande Natasha jogando ali também no torneio. E vamos acompanhar os jogos, galera. Infelizmente, não dá para acompanhar todos, mas acompanha aí nosso canal. Jogada ali da Natasha enquanto eles pensam ali. Os juízes ali conversando, mas o jogador, então, não deu para ver. Mas o jogo da Natasha sempre daquela forma. Eu vou desenhar um pouquinho. E aí, gente, bom, bora. Onde vai? Onde vai? Onde vai? Onde vai? Onde vai? Onde vai? Pega ele! Pega ele! Pega ele! Não pode ter certeza Ah não, eu não posso fazer isso não Agora que eu vim aqui Vai se queimar Vai se queimar Jogar rádio O que eu vou fazer Eu vi Exato Veja Pega ele Próximo Pega ele Pega ele Próximo Pega ele É ele que é o micro. Eu chatei. Eu não sei. Você que eu não chatei não? Eu não quero que eu fique com ela. Eu sei, eu chatei, mas eu não estava diferente. Não está diferente? Está diferente. Não está diferente. Não quer dizer não. Você pegou três vezes já. É. Ele é muito choque amanhã. Ele também é muito choque. Aí é esse. A Bela é morta, né? A Bela é choque, né? A Bela é choque. A Bela é chique toda. Ela se prende aqui. 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 Ela fica por isso. Tá 쓰러지고i lá. Ela יש goleiro! Ela sentiu em casa do povo. A decompュóxico esprecidosos.. Adversario se dropped. Tem à norma de vinho. Foi uma chance de tirar uma bola de vinho. Ele toma a bola de frontline. Professor capability呈 gonna neighbours. Não tem à malha de ele até. Aplausos 68 Aplausos 69 69 72 32 32 Meu amigo cabeludo Filiano segou anteriormente O adversário tira uma bola Segou novamente Vai tirar outra bola O adversário tira uma bola Legal a jogada Trisca na bola dele Filiano bate na bola do adversário E perde a jogada Está fora do torneio Filiano bate na bola do adversário Filiano bate na bola do adversário Obrigado.